Óleo de palma como combustível sustentável para a aviação. Já imaginou? Pois o país vai produzir o combustível verde a partir da extração da palma. Duas empresas anunciaram parceria para começar essa produção. E sobre esse assunto eu converso agora com o Milton Stigl, CEO da Brasil Biofuse. Muito bem-vindo ao nosso programa, Milton. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agora, Milton, o cultivo da palma vai ser em terras degradadas em Roraima, não é? Por que a escolha da palma para ser o óleo que, lá na frente, posteriormente, deve se transformar em diesel verde para abastecer os aviões? Exatamente. A gente vai aproveitar todo o potencial dessa cultura, que tem uma grande capacidade de originação de óleo, ser perene e também recuperar as áreas degradadas, respeitando o zoneamento agroecológico da palma, que foi um decreto publicado em 2010. Isso vai trazer grande desenvolvimento para uma religião carente de empregos. Por que Roraima foi escolhida, Milton? Roraima é estratégico, porque ela está muito próxima, a gente está a 500 quilômetros de Manaus, e temos ali mais de 200 mil hectares de áreas degradadas, que tem uma aptidão excelente para a cultura da palma. A gente tem cultivado a palma desde os idos de 2009 e tendo resultados excelentes. Então, nós estamos muito confiantes que o resultado do projeto vai ser muito bom, tanto na parte social, econômica e, principalmente, ambiental. E, Milton, uma biorefinaria vai ser construída para produzir o combustível sustentável. Quanto em volume deve ser produzido e quanto tempo esse combustível verde, a partir daí da extração da palma, vai estar disponível e em qual distribuidora? Hoje, a gente tem um contrato de exclusividade com a Vibra. Então, a nossa ideia é, no primeiro semestre de 2025, estar disponibilizando a Vibra e aos seus clientes. Tanto o HVO, que é o diesel verde, quanto o querosene de aviação sustentado, que a sigla é SAF em inglês. Então, a gente está muito otimista, pois isso já será obrigatório, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, a partir do ano de 2025. Então, a gente vai estar aqui facultativamente, porque no Brasil há previsão de um projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional, para que, a partir de 2027, isso também seja obrigatório aqui no nosso país. E, Milton, a aviação usa, dependendo do tipo do motor, querosene ou gasolina de aviação. O combustível renovável, ele vai ser usado em que tipo de avião? Qual motor, então, deve estar adaptado para receber esse tipo de combustível? Excelente pergunta. Todos os voos de longo alcance, de aeronaves de grande porte, eles usam querosene de aviação. Então, nós vamos estar focados nesse combustível. É o grande consumo mundial para as grandes distâncias e que não há previsibilidade de nenhuma alternativa no curto prazo. Então, o Brasil vai estar aí na vanguarda para atender essa demanda que ela é global. E a aviação agrícola, o Milton, ela já é homologada e ia voar com o etanol. Então, eu te pergunto, a aviação agrícola vai poder usar esse combustível renovável aí? Qual a análise de vocês? É, no projeto, em tese aqui que nós estamos falando, não vislumbra a gasolina de aviação, né? É um gasolina de alta catanagem. Mas é um consumo que, na região onde nós estamos, é muito pequeno. Em compensação, nós temos aí grandes consumidores de diesel na região norte. Por exemplo, as mineradoras são grandes consumidores de diesel e também temos as companhias aéreas pelos voos de longa distância. Lembrando que um voo de São Paulo a Manaus tem uma duração de mais ou menos 3 horas e 40 minutos. É um grande consumo de combustível de aviação. E falando em consumo, como será o custo estimado, já que esse é um fator que influencia aí muito no custo final da operação? Essa é a grande vantagem do projeto brasileiro. Por geralmente os combustíveis renováveis, no seu início, terem um subsídio dos estados, a proposta BBF-Vibra é justamente no sentido ao contrário. A gente está trazendo aí grande otimização por uma cultura que é muito robusta na produção de óleo, como já falei, e nós não vamos transferir esse custo para a sociedade. Não vamos precisar de subsídios. Vamos entrar em competição de igual para igual com os combustíveis fósseis. Ou seja, vamos deixar o dinheiro público para construir escolas, hospitais, educação, saúde e segurança, que são os temas principais da sociedade brasileira. E vamos oferecer um combustível competitivo com o que é produzido hoje à base do petróleo. Um combustível competitivo, ele vai estar aí presente em todo o território nacional? A Vibra tem essa função de disponibilizar nos principais aeroportos e para toda a sua clientela. É a maior distribuidora hoje da América Latina e se diferencia das demais pela grande penetração que tem em todo o território nacional. Pergunto, como é que vocês vão trabalhar e como é que vocês trabalham as estimativas em relação à logística e à distribuição desse combustível verde? Hoje, para se ter noção, a gente tem nas calhas fluviais da região amazônica grandes quantidades de combustíveis indo de norte a sul, leste a oeste. Então, o que a gente pensa é justamente isso, produzir uma grande quantidade de óleo nessa região de Roraima, transportá-lo até Manaus, onde ele será beneficiado, transformado em combustível e a Vibra fará todo o serviço de transporte para alcançar os principais aeroportos e clientes. Com certeza, isso se dará por meio de cabotagem, visto que o Brasil acabou de aprovar uma nova lei de cabotagem, que trouxe grande economia e possibilidade de grandes investimentos nesse setor. E eu queria saber também, como então a logística vai ajudar a reduzir a emissão de CO2 e manter a competitividade? E já querendo saber também, aproveitando aqui, a aviação, ela corresponde, ela responde a quanto em emissão de poluentes? Olha, o que a gente pode dizer de uma maneira muito clara é que as refinarias hoje no Brasil já vencem grandes distâncias para fazer o combustível de aviação chegar em todos os aeroportos. Lembrando que a gente tem refinaria, principalmente na região sudeste, também na costa do Brasil, no litoral do Brasil. Então, o que nós vamos fazer é um frete reverso, mas os meios de transporte vão ser os mesmos, né? Quer dizer, hoje a navegação, ela é extremamente vantajosa e econômica para o mesmo. Lembrando que, neste caso, nós também teremos todo o ciclo de transporte com combustíveis renováveis. Então, quer dizer, é carbono zero mesmo, né? Nessa questão da sua outra pergunta, você poderia repetir, por favor? Eu queria saber quanto que a aviação aí, ela polui. Eu não tenho os números, mas é um volume muito grande, né? Então, hoje nós temos a meta, que é a do Corsia, de até 2050 zerar as emissões de carbono no setor aeroviário. Quer dizer, é um desafio bastante grande. É, eu estava lendo também que o desafio de vocês é caturar aí 600 mil toneladas de CO2 por ano, não é isso? É, isso vai depender muito do tamanho da refinaria. Hoje a gente está trabalhando com o módulo para produzir 500 mil metros cúbicos de combustível por ano, mas já está em projeto uma ampliação na sequência da entrega deste primeiro módulo com outros 500 mil, ou seja, uma planta que, no final das contas, vai estar consumindo quase um milhão de toneladas de óleo vegetal. Então, para a gente encerrar aqui, Milton, fala para a gente, então, esse projeto todo. Ele vai passar a funcionar a partir de 2025? Exato. Então, está certo. Vamos aguardar. Ele começa a funcionar a partir de 2025 e o mais interessante é isso, substituindo um combustível que emprega muito pouca gente, só esse projeto tem previsão de estar contratando na região 12 mil funcionários somente para a parte agrícola do primeiro módulo. Está certo. Milton, eu queria agradecer muito a sua participação aqui nesse bate-papo com a gente. Eu conversei com o Milton Stiegel, CEO da Brasil Biofuse. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Volta aqui para dizer quando esse projeto já vai estar aí funcionando. Está bom, Milton? Muito obrigado. Obrigado.